Música Será que é um paciente? Não tinha nada a marcar? Oi, doutora Ofélia! Oi, Ludovico! Você pode me dizer o que é que você está falando sussurrando assim? Você vai fazer o que é a minha voz? Como é que é? O Ludovico, eu acho que o seu Mickey está no mudo. Entendi! Você está sem voz. Como é que você perdeu a voz? O que aconteceu? O que aconteceu? Ah, você perdeu a voz cantando no karaokê? Ludovico, você perdeu a voz brigando com a sua irmã. Ah, entendi! Entendi! Você perdeu a voz torcendo para o seu time na semifinal do campeonato. Sim, imagino. Agora, você está preocupado porque perdeu a sua avó logo hoje na final do campeonato. Me diga, a sua garganta está muito dolorida? Mais ou menos, hein? Mas assim, quanto é que eu vou voltar a falar direito, doutora? Isso pode variar um pouco. Mas, a minha primeira recomendação é evite sussurrar. Eu sei que é estranho, mas quando você sussurra, força ainda mais as cordas vocais. Você também tem que tomar bastante água para manter as cordas vocais bem hidratadas. Isso, muito bem. E, nada de beber líquidos muito gelados ou muito quentes. A variação de temperatura também danifica as cordas vocais. Muito obrigado, doutor. Ludovico, silêncio. Você precisa de alguns dias ainda assim em silêncio para a sua voz voltar. Durante os próximos três dias você descansa e beba bastante líquido. E, se a sua voz não voltar, você liga para a Otávia. Otávia? Otávia é minha amiga. Otorrinolaringologista. É, ó. Não. Eu vou passar aqui, ó, por e-mail o contato dela. Chegou aí? Bem, meu caro Ludovico, boa sorte e cuida da sua voz, hein? Infelizmente, você vai ter que torcer pelo seu time em silêncio por um bom tempo. Ludovico, eu tive uma grande ideia. Que tal a gente assistir o final do campeonato juntos? Aí eu posso torcer com você. E quando precisar gritar, eu grito por você. eu vou te passar o link porque o jogo já vai começar. É campeão! É campeão! A história que vamos contar hoje vem da Espanha. Diz a lenda que há muito tempo na cidade de Córdoba viveu um jovem fidalgo chamado Afonso. Afonso. Afonso vivia triste pois gastou toda a sua fortuna toda a fortuna da família com bobagens e agora não tinha nem mais uma moeda para comprar pão. Ai, 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 que tristeza. Eu não tenho nenhum tostão no bolso. Não, o maior sonho do Afonso, não é, era voltar a ser rico de novo. Por isso ele vivia pedindo dinheiro emprestado. É, bom. Um dia ele encontrou com um comerciante conhecido e lhe pediu umas moedas emprestadas para comprar o chapéu novo. O comerciante respondeu assim. Ah, 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 ah. Para você, Afonso, eu não empresto mais nada. Você não paga nem o que já me deve. Ah, mas eu juro, eu juro que eu te pago em dobro quando eu voltar a ficar rico. Ah, mas então você vai enriquecer. E como? por mágica? Se você me der, senhor, eu juro que o comerciante nem quis ouvir e deixou Afonso falando sozinho ali. É, mas nesse mesmo momento o Afonso encontrou um anúncio misterioso ali caído no chão. Ei, mas o que é isso? Oh, um anúncio. resolva seus problemas. Conheça o fabuloso mágico de Veneza, o mago mais poderoso de todo o mundo. Hum, um mago? Uau, será que ele pode me ajudar? Esta pode ser a minha chance de ficar rico outra vez. Depois de muitos meses viajando até da Espanha até a Itália, ele finalmente chegou a caça do velho mago. Então, resolveu bater a porta. Quem ousa bater em minha porta esta esta hora da noite? É, meu nome é Afonso. Eu venho de longe para conhecer o senhor. Ah, eu posso saber o que você deseja com tanta força para vir a esta hora? É, eu desejo muito, 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 muito ficar rico e poderoso. Você pode me ajudar? o mago abriu a porta olhou para o Afonso por um tempo e resolveu dar uma chance ao rapaz. Hum, neste caso, por favor, entre e tome uma xícara de chá comigo. E aí, o mago ofereceu uma bebida para o Afonso. Chá. Nossa, hum, que delícia, muito obrigado, senhor. É, mas o senhor ainda não me respondeu. Vai poder realizar o meu pedido? Vou. Sério? Sério, sério, sério? E o que eu devo fazer em troca? Como eu posso te pagar, senhor? Gente, o Afonso, ele mal podia acreditar que seria tão fácil assim, convencer o mago. Loba, mas, mas havia sim uma condição. Escute, meu rapaz, daqui a três anos, assim que seus desejos estiverem realizados, peço que você me traga um belo ganso assado em uma bandeja de prata. De prata. Esse será o meu único pagamento. Uau! Mas isso é fácil, senhor. Então, tá combinado. Muito obrigado. Afonso, os anos se passaram e o desejo de Afonso realmente se realizou. Primeiro, ele ficou rico, 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 muito rico da noite pro dia. E aí, nesse momento, ele foi se encontrar outra vez com aquele comerciante que tinha lhe negado o empréstimo. Sim, senhor comerciante. Eu ganhei uma herança milionária de um parente distante e agora eu quero comprar tudo o que tem na sua loja. Oh, mas claro, claro, pode entrar, Dom Afonso, e fique à vontade. Depois, ele foi nomeado conde e depois barão e por fim rei. Muito bom. Agora, me chamo rei Afonso I. Este será o meu nome de hoje em diante. E foi, mas quando os três anos se passaram e o dia de pagar a sua promessa chegou, o rei Afonso pensou assim. É hora de cumprir a minha promessa e servir um ganso assado para o mago. Mas, pensando bem, agora eu, eu sou um rei. Não posso me misturar com a plebe. Imagina, eu servindo um velho plebeu com uma bandeja. Já sei. Vou pedir para um empregado levar o ganso assado mais caro e saboroso para ele. E o mago com certeza entenderá. Mas, antes que ele pudesse terminar aquela frase, algo mágico aconteceu. O seu castelo desapareceu. A sua coroa sumiu e ele acordou na casa daquele velho mago. O que aconteceu? Decepção, Afonso. Cadê? Cadê a minha coroa? Você não virou rei, Afonso. Apenas dormiu por uma hora. Coloquei uma poção no seu chá para você sonhar o destino que aspirava. Então, então nada disso aconteceu de verdade? Não. E assim eu pude ver que você não iria cumprir sua promessa. Sinto muito, rapaz, mas não vou realizar o seu pedido. E assim o envergonhado Afonso voltou para casa com os bolsos completamente vazios, nada, zerinho. Mas dizem que desde aquele dia ele nunca mais deixou de cumprir uma promessa. pelo menos isso. E aí, fim! Fim! Ziriguidu! Pessoal, a dona coruja acabou de passar aqui em casa para alegrar o meu dia e deixou cartinhas lindas com desenhos maravilhosos. Eu estou com uma cartinha aqui que é da Yasmin Martins Gardino. Ela tem 11 anos e é de Atibaia, SP, São Paulo. Olá, Quintal da Cultura. Meu nome é Yasmin, tenho 11 anos. Eu e minha mãe adoramos ver este programa. A personagem favorita da minha mãe é a Ofélia. Obrigada, mãe! E a minha é a Doroteia. E a Ofélia? Hum, que amor! Mas amo todos do mesmo jeito e moro em Atibaia, SP. Avisadorou que eu amo? Rosa! Pode deixar que eu vou avisar. Desenho da minha mãe, Graciela Martins. Ofélia, minha mãe mandou um beijo para você. Ela falou que gosta muito de você. Um beijo, mãe, Graciela Martins. E olha que desenho lindo que a mãe fez. Olha isso! Que coisa mais linda! Muito moderna, gente, tá? Olha lá, sozó, o meu raio amarelo, que é a cor que eu adoro também. Ludovico todo colorido. Olha, adorou. e olha aqui, ela me desenhou com raios azuis. Muito obrigada! Eu adorei muito! Hoje é um dia de desenhistas mesmo. Eu tenho aqui na minha mão a carta da Giovana Vitória Suzano de São José do Rio Preto de São Paulo. Oi, quintal da cultura. Eu sou a Giovana e adoro a cor rosa. Meu estojo é rosa. Adorei a chegada da Ofélia. Obrigada! Acho ela muito legal. Godara! Adoro o choro da Doroteia. Eu gosto muito de todos vocês. Assisto desde os meus três anos. Beijos, quintal da cultura. Agora, olha o capricho desse desenho. Nossa, Giovana, você desenha muito bem. Ela colocou glitter. olha que linda. Eu adorei o meu vestido. Olha que coisa mais linda. Aqui é ela. Adorou. O Zozó está muito lindo. Quelônio, minhoquias e ainda temos arco-íris. Ai, que coisa mais linda. Eu tenho um desenho aqui, vários desenhos maravilhosos, que é da Valentina Santos Batista de Caieira, São Paulo. e ela fez muitos desenhos. Olha que lindo. Adorou? Eu adorei meu Black Power. Todo mundo junto, nós quatro e tada adorou. Que coisa mais linda. Adorei desenhos Taz. Um beijo bem, Odara. Taz.